Eu vou dar muito pra baixo. Com poder, vem me esconder, Senhor, seu trovão e o mar seguindo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo eu estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teus. Sempre o Deus na frente da gente. Apesar das lutas e sofrimentos, Deus está conosco. Amém? Minha alma está segura em ti. Sabes bem, quem Cristo firmestou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teus. Se o trovão e o trovão e o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teus. Descansarei, descansarei, descansarei. Pois sei que és teus. Pois sei que és teus.